Creu nela meu irmão, você disse creu nela, uma mulher feia desse jeito Sou Billy Jones MC e vou te ensinar como dança a dança do creu Mas mulher feia é credo A dança é credo, a gente dança pros canhão A dança é credo, a gente dança pras comadre Pois mulher feia, ninguém merece não Os pelos do suvaco, tira minha felicidade A dança é credo, a gente dança pros canhão A dança é credo, a gente dança pras comadre Pois mulher feia, ninguém merece não Os pelos do suvaco, tira minha felicidade A primeira é muito simples assim, só pras mina fora do esquadro, tá ligado? Credo, credo, credo Se ligou, de novo Credo, credo, credo Agora pras fora do esquadro e com cabelo no peito, hein? Credo, 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 credo Fumo! Credo, 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 credo Agora, além de cabelo no peito, também tem bigode, hein? Nó véi, essa mulher parece um ED Credo, 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 credo Sai cafeta! Credo, 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 credo No carnaval E ainda te dá varada, irmão Qual é que mulher é essa? Agora a mulher é tão feia, mas tão feia Que eu não quero nem que você imagine, irmão Senão você não vai conseguir nem dormir No sampler, DJ Cabrito Brunque de qualidade É, é, zoando nos fales Bom, bom, bom É, é, zoando nos fales Bom, 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 bom Bom, bom, bom